Bola no fundo da quadra, dificuldade para a Taizinha, ela volta de graça, Claudinha, teve defesa ainda da Letícia Pequena, enche a mão na bola a Sabrina Grotti, ponto para o César Bauru. Ela vem para o Viagem, aí a bola forte da Sabrina Grotti, teve defesa, volta para a ponta, Ana Baus não consegue colocar no chão, mais uma defesa, só passa o César e Claudinha, a bola rápida no meio, não deu para o Martínez, Suelen, Claudinha, Martínez na China, teve defesa, desenhado mais um rali, só passa do outro lado a Sabrina Grotti, Claudinha na ponta. Ana Baus, toca no bloqueio, fica viva, a China, no peito da Suelen, lindo rali, Claudinha devolve a bola, Letícia Pequena, Dani Lins, a bola largada, deu defesa da Suelen, vai voltar, vai voltar de graça, aí a mais rara, de costas, levantamento, a bola não cai, está em jogo, Letícia Pequena, a bola aqui, na ponta para a Sabrina Grotti, mais uma linda defesa, Ana Baus, fecha a mão, e o ponto é do Praia. Bola da Vanessa, Dani Lins, toma o caixote, a Taizinha, está em jogo, a bola de cheque para o ponto do Praia. Ah, meu Deus, levantadora gosta, uma bolinha de cheque. Claudinha. Dani Lins ficou difícil para ela, não volta. E o Praia fecha 25 a 18, faz 1 a 0 em cima do César Bauru. Claudinha, a bola para no bloqueio, Suelen faz o levantamento para a Tainara, ela só devolve do outro lado, Dani Lins, manchete, faz o levantamento, Taizinha não consegue explorar o bloqueio, aí a Claudinha, o ataque de fundo, coloca no chão a Ana Baus. É, Claudinha buscando a Ana, da equipe de Uberlândia. Dani Lins, passe não foi legal, ela tentou consertar de manchete, encaixou da Taizinha em mais um bloqueio do Praia. Claudinha segue no saque. Levantamento da Dani Lins, a Jaque não consegue colocar a bola no chão, vem a Caciele, Jaque faz a defesa, levantamento da Dani Lins, mais um bloqueio para a Caciele. E a holandesa está pedindo passagem. Liara de novo no saque, Dani Lins no levantamento na ponta, acabou o segundo sete, o Praia leva de novo. Claudinha no saque, vamos para o terceiro sete, Letícia na recepção, levantamento, mais um bloqueio, a Karina parou no caixote, vem de graça a bola da Taizinha, Suelen, Claudinha na ponta, Tainara! Ponto do Praia Clube, o primeiro do terceiro sete, oi! Claudinha na ponta, para no bloqueio, bloqueio duplo, Mayane. Daí ela no saque, Taizinha, bola rápida com a Lorena, encaixotada, é ponto no bloqueio do Praia! Tirene Martínez, o saque foi dela, Letícia, levantamento, Sabrina, na bola largada, Claudinha, Martínez vai dar de graça, Mayane, a bola levantada para Sabrina! Voltou do Praia na especialidade da Karol! Prata em Tóquio 2020, toda vibração da Karol! Mayane, teve defesa, volta, Karina, Mayane! Mayane de novo, Karol! Um espetáculo muro no bloqueio! Que que é isso, né? Ela é demais, já tinha amortecido para o contra-ataque, na sequência, lembra que a gente comentou que a bola de segurança da Dani qual era? Mayane! Claudinha! Bola em quadra! Karina, para no bloqueio! Duplo!